Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Chip trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje galera vamos jogar aí de Clis Super V porque eu fiquei sabendo que vão dar uma nerfada nela, meu Deus do céu tem risco ali em cima ali o cara que tava aqui, deitou, nossa mano do céu, vamos que vamos time, vamos aumentar o volume aí porque eu não estou escutando nada, tem cera saindo do meu ouvido agora, e vamos que vamos menino do céu, vamos que vamos, já deu hitmark ali no cara ali, o cara não morreu, o cara outro matou mano, vamos que vamos aqui, eu tomei o HS aqui, porque eu to de bolado mano, só eu que morro de HS, meu Deus do céu, vamos que vamos, clã, que por que eu joguei isso? Um granada, meu Deus do céu, um granada, 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 um granada Ok, eu toquei o deitão aqui, puxa de volta, ou dou boi oi 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 oi, ai meu Deus do céu, ao que oi oi, ai meu Deus do céu, e oi minha TRIBA OK, A MANO, VAMO GAMO, VAMO, 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 VAMO MEU TIME VAMO, 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 A TRIZ DO PV, GALALA, CÊ ZE TEM QUE JOGA FRENETICO, A CÊ TEM QUE JOGA FRENETICO, A CÊ TEM QUE JOGA FRENETICO nossa mano, desculpa saiu e voltou vai dar uma esmagadinha mas não deu e morreu que peninha meu caralho vai dar uma esmagadinha não vai não agora vamos fazer aqui vamos fazer aqui vamos fazer aqui do ladinho aqui ai não deixa a gente ruxar porque ruxar mesmo que é eu vou agarrar opa tomei o hs aqui meu deus do céu vai tomar no pé mano essas 3 ali o cara matou um céu mas vamo aqui vamo 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 bater ai meu deus do céu vamo chegar por aqui puxando aqui bolado meu deus do céu vamo chegar por aqui vamo lá meu deus do céu levanta essa mira chip da team ai meu deus do céu vamo lá levanta essa mira mano vamo que vamo garoto vamo que vamo vamo que vamo vamo que vamo vamo zelar vamo que vamo pro lado pra ver oque acontece ne mano caralho vei 3 tem ser cabuloso mano que isso tio ó que isso tio 7 barras não tem? Não, 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 não. Tem 20, 20 barras. Ele morreu? Meu Deus do céu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso em mim. Vamos plantar a clã. O blanco tem me tirado mal aqui. Eu estou matando o cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O negócio está complicado aqui. É difícil para caralho. O cara chegou no chão e matou o cara. Meu Deus do céu. Eu empurro o hit no cara e o cara não morreu. Meu Deus do céu. Fui isso aqui double kill. O cara chutou no meio. Aí já foi, já foi, já morreu. Vamos conferir o HP. Beleza. Esperando o colete. Vamos aqui mano. Agora que são eles. Agora que eu gosto. Agora que eu gosto. É isso aqui ó. Meu Deus do céu. Passou na cara do cara e o cara não morreu mano. Meu Deus do céu. Vamos que vamos time. Estou muito positivo mano. Estou muito positivo mano. Estou muito positivo. Vamos que vamos. Vamos nessa frente. Não tem ninguém aqui. Eu me vou aqui pra aqui. Eu me vou aqui pra aqui. Eu me matei aqui. Meu Deus do céu. O cara pulou. O cara não morreu. Vamos que vamos. Vamos voltar pra cá. Vamos pra cá. Aqui ó. Poderia. Eu vou aqui ó. Ah o cara lá no fundo me pegou. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Vamos te bicho. Aqui ó. Eu fiz perfeito. Você tem que jogar assim mano. Você tem que jogar frenete mano. Meu Deus do céu. Comer a granada. Eu tomei. Pá mano. Não mata aí. Eu vou assim velho. Que eu fico chateado mano. Passando a terra da parede mano. Tá ataquindo ó. Não tá ataquindo. Pra cá. Meu Deus do céu. Vem lá no fundo lá. Opa. Ah mano. Meu Deus do céu velho. Mano. É certo tio. Mano. Eu tava aqui pensando. Esses dias aqui. Porra. Eu tenho X-68. Que não jogo mais X-68. Como que acontece mano. Estou jogando muita sala. Ai meu Deus do céu. O cara ali no fundo ali. Eu deitei aqui. Eu deitei aqui. Meu Deus do céu. Eu não deitei aqui. Que que é isso. Vamos aqui. Vamos. Vamos recuperar a HP aqui. Chegar aqui. Chegar aqui. Não. Meu Deus do céu. Cadê o cara? Meu Deus do céu. Cadê o cara assim de novo? Matei agora. Agora eu matei. Ah mano. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Vamos. Cara. As caras tão. Tão papando tudo meu. Meu Deus do céu mano. Tudo tio. Tendo a corrida. Tão papando. Tão papando. Tão papando. Matei lá no fundo ali. Tô roubando. Roubando o frag. Meu Deus. Tomei cara. O cara não foi para ali. Eu entrei na frente dos tiros ali. Mano. Que coisa mais feia meu irmão. Que coisa mais feia velho. Ah. Tomei do cara que veio. Ele devia ter continuado virando para lá. Só para ver o que que ia acontecer. O cara não deu algum kill ali mano. Meu Deus do céu. Vamos aqui. 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 Vamos lá. Amo. Cortando. paranormal Eu não posso matar o cara ainda mano, meu Deus do céu, tá comendo muito hit mano, muito dano mano, meu Deus do céu, já morreu ali, meu Deus do céu, matei isso pra você meu amigo, tem a play ali, eu tenho certeza que tem a play ali, quero HP aqui ó, quero HP aqui Não, olha isso velho, meu Deus, o cara toda hora passa o meu tiro mano, meu Deus, eu tô ficando triste, a mão do meu HP aqui, puta que pariu, meu Deus do céu mano, esse cara tá de sacanagem, esse cara tá de joeira mano, que meu tio morreu mais que... Ah mano, olha isso mano, o lugar foi rito, mano, a asval pra mim tem 20 balas, demora 2, 3 segundos só atirando velho, mas com os cara mano, demora 2 dias mano, meu Deus do céu, o cara tá aqui, vamos apagar o capaceito, apagar o cara, pisou na cara aqui, meu Deus do céu, vai ficar aqui, eu estou, anti-apagar esse, não morreu, meu Deus velho, esse cara, esse capacete não é anti-HS meu irmão, foi lá, deu 90% mas eu, é porque não contou ritmo, é porque tem uns hit que não contou, eu tenho certeza, é porque tem seito, nossa velho, bicho maria mano, nossa mano, a crise ela passa na cara, na boca do cara, o cara chupa a bala da cinta ali mano, mas ali não morre, meu irmão, olha isso, todo mundo tipo a bala da cinta ali não morre mano, meu Deus do céu, vamos aqui, vamos ver o HP aqui, vamos para colete aqui, porque os caras ruxarem aqui eu tô fudindo mano, os caras ruxarem aqui eu tô fudindo mano, ah eu falei que os caras, calma, meu Deus do céu, sabe que morreu nessa porra mano, meu Deus do céu, joga lá no fundo lá, porque eu tô ligado, porque o cara contou aqui, vamos lá, vamos jogar lá, 3, 2, 1 e vai, deitou aqui já, mas já foi, já foi, ah meu Deus do céu, tem muita gente ali em cima ali, os caras já deu hit demais, meu Deus do céu, o pessoal aqui tá frenético, tô com um negócio aqui no bagulho aqui, mano, por que que esse cara tá cumprindo ali mano, eu vou pegar uma arma do chão com uma mira melhor, mano, nossa, o negócio era pegar uma pistola mano, se eu tivesse aquela Desert Eagle ali mano, o cara foi ultima, ai era jesíno, ó, vamos pegar aqui, hein, ok, nossa, mons, mons da peste, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, no, caramba, o cara do aqui do chifra achinha, aqui ó, os caras tão aqui, os caras tão por aqui, é, os caras tão por aqui, olha, por cá, não tão por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, por aqui, vamos por aqui, do menino, estão aqui, aqui sim, ó, eu dei que que aqui porque eu falei que fez um chifinho no peito ali, só pra deixar o cara, né, vai, e eu chegando aqui, ó, oh, naaaaaaaaaa, meu Deus do céu velho, e vai ficando a gameplay por aqui galera, vai terminar E acabou galera Espero que vocês tenham gostado de divertir Esse gameplay que foi um pouquinho frenético Um pouquinho assado Mas lembrando que vocês também Para jogar sempre full GP Nas salas aí, porque full GP é vida né galera Então é isso aí galera, até o próximo vídeo E eu fui!